É tudo com você É pra você que eu quero entregar meu coração Porque te amo, você sabe que a minha paixão Tudo é pra você Eu quero te banhar na chuva, te dar banho nua Eu quero te ter Eu quero caminhar na rua, de mão dada a espaciar Pra todo mundo ver Pra todo mundo ver Que é você que estou amando E pra você estou entregando O meu coração, a minha vida, meu carinho Tudo é pra você Porque é você que estou amando E pra você estou entregando O meu coração e a minha vida Tudo, 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 tudo é pra você Tudo é pra você Tudo é pra você Eu quero te banhar na chuva, te dar banho nua Eu quero te ver Eu quero caminhar na rua, de mão dada a espaciar Pra todo mundo ver Pra todo mundo ver Porque é você que é você que estou amando E pra você estou entregando O meu coração e a minha vida O meu coração e a minha vida Tudo, 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 tudo é pra você Tudo é pra você Tudo é pra você E aí